Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar quais produtos de limpeza mais vendem. Pois é gente, os vídeos falando sobre fábrica de produtos de limpeza, produção de produtos de limpeza são muito bem aceitos por vocês, vocês adoram esses vídeos e eu levantei agora uma pesquisa falando do primeiro lugar até o oitavo lugar pra você que quer montar uma mini produção de produtos de limpeza, vender, se tornar um revendedor de repente daqui a um tempo ter sua própria fábrica, sabe, prosperar, botar dinheiro no bolso transformar a vida da sua família que é a intenção deste canal, né, te ajudar a empreender. Só antes já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal também se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo novos negócios, formas de trabalhar em casa formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro porque aqui nesse canal é assim, gente, a gente empreende com o que a gente tem sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá? por último, não menos importante, eu só quero te dizer que agora eu transmito lives através da plataforma roxinha, o link vai estar aqui na descrição é grátis pra você se inscrever na plataforma e assistir as minhas lives lá eu tenho a oportunidade de conversar com vocês em tempo real responder muitas perguntas, às vezes eu passo uma hora lá na minha live dando assessoria pra quem tá por lá então, ó, se você quer conversar comigo, né, quer ter um contato direto acessa aí o link da descrição e bora lá pro vídeo de hoje antes de mais nada eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a montar a sua mini fábrica de produtos de limpeza então vocês sabem que o melhor tá pro final fica aqui comigo até o final do vídeo que eu garanto que você não vai se arrepender, tá? então na nossa oitava posição, gente, nós temos aqui o multiuso o multiuso é aquele produto de limpeza, né, que você pode usar pra limpar o chão, né a gente costuma colocar na água aqui em casa pra passar pano no chão você pode limpar os móveis, superfícies que você quer que fique com aquele cheirinho gostoso então um multiuso, gente, é um produto de limpeza que precisa ter um cheiro bem forte e bem gostoso, tá? porque é um produto que a gente costuma passar no chão pra ficar aquele cheirinho de limpeza, tá? então essa é a nossa oitava posição seguindo pra sétima posição, gente, é a tão conhecida água sanitária não sei como vocês chamam aí, eu sei que no Brasil muda muito a nomenclatura que a gente chama de que boa, que é a marca mesmo, né, que boa mas eu sei que tem lugares do Brasil que se chama candida e por aí vai então na nossa sétima posição temos a água sanitária também toda casa tem, né, normalmente água sanitária no sexto lugar, gente, nós temos o amaciante de roupas tá? o amaciante de roupas também precisa ser super cheiroso porque afinal, quem usa amaciante normalmente quer suas roupas cheirosas tem que cuidar muito na dosagem do cheiro, tá? porque não pode ser algo que incomode o nariz e também não pode ser algo tão suave que não vai deixar o cheirinho nas roupas função também é de amaciar, né, isso é algo que você também tem que cuidar se você for produzir, você tem que cuidar nesse sentido porque tem que cumprir a função que promete, tá? no nosso quinto lugar, gente, nós temos o sabão em pó, tá? o sabão em pó, que é aquele sabão que também normalmente tem em todas as casas muitas pessoas estão substituindo pelo sabão em pó líquido mas muitas pessoas não, acho que a maioria da massa de pessoas ainda não porque, na minha opinião, vou falar a minha opinião pra vocês, tá? o sabão em pó, ele acaba saindo muito mais barato do que se você comprar um galão de sabão em pó líquido, tá? então aqui em casa, como eu prezo pela economia, eu compro o sabão em pó mesmo eu acho que muitas casas ainda fazem isso, tá? claro que tem aquela marca famosa Omo mas aqui em casa também não entra Omo porque é muito caro, aqui onde eu moro está muito caro e aí, gente, que é o teu negócio, pode entrar, tá? você pode fazer um produto com sabão em pó com uma qualidade excelente isso vai depender muito da tua fabricação excelente com preço super acessível como você vai ter um espaço pequeno, uma produção pequena, tá? e aí, pode ser o seu Omo aí pode ser o seu sabão em pó top demais que vai fazer fidelizar os seus clientes, tá? seguindo, gente, vamos falar aqui da nossa quarta posição que é o sabão em barra ou sabão de coco, tá? muitas casas usam, aqui em casa eu não uso sabão em barra, eu prefiro detergente, enfim, outros mas eu conheço muitas casas de parentes, de amigos que usam ainda estão na quarta posição quem usa diz que limpa super bem o sabão em barra, né? e o sabão de coco também, normalmente, ele é usado pra roupinhas de criança, roupinhas de pele mais sensível é um produto muito bom, sabão de coco eu gosto muito e é utilizado normalmente pra isso, tá? na nossa terceira posição, temos aqui o desengordurante o rei de toda casa, que reina em toda casa, né? e que se você tiver também, gente, um desengordurante bom pra você vender, não tem... o seu negócio vai ser um sustesso, tá? desengordurante tá em toda casa, aqui a gente tem pro banheiro, tem pra cozinha porque ajuda muito na limpeza e geralmente a gente escolhe uma marca pela eficiência e não pelo nome às vezes uma marca famosa com preço mais caro não é tão eficiente quanto outras marcas isso é uma coisa que você tem que levar em consideração a tua marca do seu produto, ele tem que ser eficiente naquilo que ele produz, tá? seguindo pra nossa segunda posição segundíssima posição que reina em todas as casas nós temos o detergente gente, sim detergente, limpa tudo, faz tudo aqui em casa a gente tem a gente usa demais, demais, demais tanto na cozinha, quanto, sei lá pra uso diverso né? detergente, bom gente é aquele detergente que faz muita espuma com uma gotinha só então pense nisso da sua produção não adianta você fazer um detergente aguado porque as pessoas vão comprar uma vez e não vão comprar mais, tá? eu conheço inclusive, gente, assim ó eu conheço de verdade minha vizinha trabalha com distribuição de produtos de limpeza caseiros, né? e ela tem um detergente que todo mundo usa tá? é um detergente, assim, mais forte até pra lavar calçada e a minha mãe usa detergente há muitos anos é muito bom muito conhecido aqui na minha cidade na minha região todo mundo compra hotéis, compram locais de mercado tipo, locais grandes compram dela porque realmente é muito bom o detergente e vale super a pena então pense em reproduzir isso no seu negócio seguindo pra nossa primeiríssima posição, gente primeiríssima posição temos o álcool sim! o álcool é o queridinho de todo mundo principalmente nessa época que a gente tá né? o álcool ele vende super bem inclusive eu vi que no mercado ele ficou mais caro aqui no passado recente o álcool, por exemplo, era vendido a 6 reais que é onde eu moro e hoje, gente, tá a 10 reais eu fui comprar no mercado esses dias o álcool 9 e pouco, 10 reais eu fiquei assustada com o preço do álcool se você tiver um álcool bom de boa eficácia com preço mais acessível também que com certeza você vai conseguir reproduzir isso com todas as dicas que eu vou dar aqui hoje pra vocês você vai ganhar muito mercado eu com certeza compro de você daí porque não tem condição mais de comprar no mercado os preços estão ficando muito caros, tá? bom, agora se você ficou aqui até o final do vídeo interessado em aprender como montar uma mini fábrica de produtos de limpeza iniciar sua vida no empreendedorismo sair da pindaíba dar falta de dinheiro dar falta de renda dar uma vida melhor pra sua família ter uma vida melhor se livrar daquele chefe que você não aguenta mais gente, vamos ali pra tela do meu computador porque eu vou te mostrar uma capacitação um curso que vai mudar a sua vida já mudou a vida de muitos inscritos aqui no canal tá bom? e bora lá! então pessoal temos aqui o curso o kit de limpeza caseira ganha até 6 mil reais por mês fazendo produtos de limpeza caseiro eu vou deixar o link dessa página aqui no box de informação pra você então através do link que daí você consegue chegar nessa página aqui e ter acesso ao curso tá? a página onde você se inscreve no curso bom gente é assim como eu falei pra vocês os produtos de marca estão ficando cada dia cada dia mais caros pras pessoas comprar e é onde você vai entrar com os seus produtos de limpeza caseiro tá? cobrando um preço das pessoas muito mais justo e muito mais em conta é claro tendo uma lucratividade alta você vai conseguir lucrar faturar o salário de 6 mil reais por mês aí de início e ter a possibilidade de expandir o seu negócio tá? então o que você vai aprender nesse curso e o que eu achei de mais importante assim, de mais legal você vai aprender a fazer sabões artesanais incríveis que limpam muito bem detergentes para todas as situações desinfetantes para qualquer cômodo então você vai aprender a fazer aí todos os desinfetantes pedras sanitárias simples e práticas amaciantes muito cheirosos então você vai aprender a fazer lembra que eu falei pra vocês ali do cheiro dos amaciantes tira manchas de muita qualidade você vai aprender como vender seus produtos você vai receber ainda uma planilha pra calcular os seus lucros então além de aprender a fazer no passo a passo cada um desses produtos de limpeza que eu falei pra vocês você ainda vai receber uma planilha que vai te ajudar nos custos tá? tudo isso você também vai aprender a fazer etiquetas pra deixar os seus produtos lindos as etiquetas já vêm pré-prontas pra você é só imprimir e colar nos seus produtos você vai aprender como escolher óleos essenciais e poder para sua mente e saúde então ele é completo ele vai te mostrar como fazer todos os produtos de limpeza caseira que eu falei ali no top 8 pra vocês tá bom? e olha só aqui tem um acho que dá pra ver né dá pra ver bem legal tem algumas fotos ó do passo a passo dos produtos de limpeza caseira olha aqui ó produto sabão em pó olha só tá? que você vai aprender a fazer tem alguns depoimentos de alunos aqui também que fizeram o curso eu não vou passar aqui pra vocês agora pro vídeo não ficar mega longo né eu tô passando apenas uma dica de amiga aqui pra vocês é mas gente assim ó muitas pessoas aqui do canal que eu já recomendei esse vídeo esse curso em outro vídeo fizeram o curso e falaram pra mim super bem Camila pode continuar indicando pros seus inscritos pro pessoal do canal canal porque realmente esse curso é muito bom transformou minha vida transformou a vida da minha família eu já tô trabalhando com produtos de limpeza então por isso que eu continuo indicando aqui pra vocês esse curso tá? que é de uma empresa muito séria no mercado tá bom? e o curso tem alguns bônus que eu achei bem legal ele vai te dar ó ele vai te ensinar a fazer saio de banho então pra você aí o que que é né alavancar mais ainda esse negócio sai de banho ele vai te ensinar a fazer shampoo perfumes e hidratantes para o rosto, mãos e corpo então olha só já é mais um segmento aí pra você ele também vai te ensinar a fazer o orçamento né dos seus produtos preço toda essa parte burocrática vai te ensinar a fazer ainda tá? gente pra você ter acesso ao conteúdo do curso você precisa fazer a sua inscrição né a inscrição você consegue fazer através dessa página que o link vai estar aí na descrição como sempre né gente eu falo que os cursos que eu indico aqui no canal pra vocês eles são todos online então indiferente de qual região que você tá aí no país você consegue ter acesso ao conteúdo através do celular do celular, do tablet, do computador facilmente você pode consumir o conteúdo quantas vezes você quiser voltar a ver de novo né se tiver receita você já tem receita ali na mão pra você conseguir ver então assim é muito bom fazer um curso desse jeito porque você tem a oportunidade de ver várias vezes até aprender tá bom? bom gente olha só o curso ele tá custando só 67 reais é gente 67 reais olha aqui o preço como que eles praticam esse preço eu não sei porque como eu falei eu só venho dar uma dica de amiga pra vocês e que dica né 67 reais o que você faz com 67 reais hoje em dia compra uma roupa compra um calço não sei se dá pra comprar um calçado uma havaiana de repente dá pra comprar você vai jantar fora leva tua família pra comer um lanche sei lá mas assim você pode tá investindo 67 reais no teu futuro na tua vida no que vai fazer você sair da onde você tá e pra onde você quer chegar que eu acho super super válido tá? e se você tiver muito na pindaimba ainda dá pra parcelar em até 9x de 8,60 ou pagar a vista no pix no boleto você que sabe é só clicar no botão comprar agora você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento na página de pagamento você preenche todos os seus dados inclusive o seu e-mail tá? e aí assim que você faz o pagamento do boleto ou o pagamento no cartão e o mesmo tiver aprovado você recebe os dados pra acessar o curso no teu e-mail naquele que você colocou ali no ato da compra por isso que é importante você colocar o e-mail certinho tá bom? bom, esse foi o vídeo de hoje espero do fundinho do meu coração ter te ajudado porque é pra isso que esse canal existe gente pra ajudar o máximo possível de pessoas que eu conseguir a sair da pindaíba da falta de dinheiro da falta de renda tá bom? um super beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau